Pergunta para o mestre, qual dessas novas revelações da luta ganhariam do Verdun no seu ápice? Desses daí? Ninguém. Contra o campeão, eu nunca vou botar ninguém para o campeão. Para mim, o melhor peso pesado é a história. Ninguém vai fazer o que o Verdun fez. Está para nascer um cara para ser campeão em três tipos de modalidades diferentes. Jiu-Jitsu e Kimono, a BGGF, Abu Dhabi, o maior torneio de casca-grossa no mundo, os verdadeiros grapplers, os caras que são fodas estão ali, e o UFC. Comparando, meu amigo, no primary, todos eles podem enfileirar com o campeão ganhar para todo mundo. Ou nocautear ou pegaria. Tenho certeza disso, tenho certeza e ele provou dentro. Todas as vezes que tiveram dúvidas, a gente foi lá e fez. Todas as vezes que tiveram dúvidas, a gente foi lá e fez. Ah, mas o cara é trocador, campeão do K1, de olhar na boca. Ah, mas o outro lá é campeão do Jiu-Jitsu, finaliza o braço. Ah, mas o cara está em vítima, tem tantos anos no cauteão, tudo no mundo. Dá-lhe, triângulo. Então, acho que todas as vezes que a gente foi contestado, a resposta foi dar em cima do octagon. Obrigado, mestre, obrigado. Fico feliz, né? O cara fica feliz até ficar meio bobinho, né? De ouvir, né? É verdade. É, não, e eu queria, na verdade, eu quero ver no futuro e vai ser importante. No futuro, a gente ver alguém escrever essa história novamente. Como a gente tem o Cobrinha, o único vencedor do Grand Slam, Grand Grand Slam. Grand Grand Slam. O único. Em 2017, foi o único vencedor da história do Grand Slam, do Jiu-Jitsu, né? Que são as principais competições. E a Abu Dhabi. Eu queria ver no futuro um peso pesado com essa bagagem de ser campeão do Jiu-Jitsu, do Abu Dhabi e do UFC. Porque o que vale, no final, a gente tem grandes empresas no mundo, grandes companhias no mundo, mas o que vale, amigo, é IBDGF, Abu Dhabi e UFC. Pá! Se você não tem esse currículo, você sempre vai ser um bom lutador, mas na segunda divisão. É isso aí. Vai lá, Dizão. Vou fazer mais uma aqui do Aníbal Dias. Como estão os treinos de MMA, mestre? Quem vai chegar forte nos próximos anos, logicamente, da sua academia? Olha, tem o Riga. O menino tá vindo forte. Eu tenho o Uros, que é o menino da Sérbia, que lutou no final de semana agora no Calcio. Eu tenho a Johnny Barbosa, que vai estar lutando agora no UFC de sábado aí no Brasil. Menina que vai estar fazendo a primeira luta. Uma menina casca-grossa, faixa preta de judô. Faixa preta de jiu-jitsu. Uma trocação, assim, sensacional. Vai estar aí disputando e vai estar trazendo a vitória pra academia também. Então, tô comendo bons olhos. Tem uma galera nova chegando. Tem o Michael, tem o Ozzy. O Ozzy é um cara que ajudou muito o Verdun na última luta. Assim, moleque duro. Começou a treinar direto. O Danilo tá no PFL. O Neyman, que tá no bolo ali ainda também, dentro do PFL. Mas tá vindo, velho. Tá vindo. E não para de chegar gente nova. Isso que é o legal da academia. Eu não estou lá por... Vou ficar aqui quase três meses, aqui em Las Vegas. Mas os treinos continuam lá, pegando, sabe? O macarrão, puxando o Leandro, puxando o Ricardinho, ajudando comigo. O professor Ricardo, sabe? Sendo uma base firme ali. O Benio ainda não tem luta marcada. Eu dei uma segurada no Benio. Ano passado não foi um bom ano pra gente. Não pelas derrotas. Derrota faz parte. E tem que competir. Cada derrota, uma vitória. Que é o aprendizado. Mas o Benio, ano passado, ele teve cinco situações. Onde ele teve pancadas muito fortes na cabeça. Ele teve três nocautas na academia. Ele teve um TKO lá do Charles. Ele teve um nocaute do Armand. Então, ano passado, não foi um bom ano pro Benio. Pelas pancadas que ele teve na cabeça. Por isso que eu estou segurando. Eu não, né? A pessoa faz o que quiser. São todos adultos. Mas eu pedi pro Benio. Benio, dá uma segurada, pelo menos um tempo. Pra você não ficar tomando tanta pancada na cabeça. Que eu preservo. Isso que eu te falei. Tu vai ficando mais velho. Tu quer preservar o atleta, sabe? E logo o Benio vai estar voltando. Mas voltando numa condição. Ele vai poder estar dando o melhor dele ali. Sem se preocupar com esses toques que ele estava tendo na cabeça. Mestre, só pra corrigir. A galera que estava assistindo aqui. É legal. Porque a galera sempre ajuda, né? E o Caio é 8.3. 8.4, né? Seria, né? 8.4 a categoria dele. A gente falou meio pesado, né? Vai ser, vai dar problema na categoria ali. Ah, vai, certo. Só muda a categoria. Mas continua tudo que eu falo do Caio. Continua falando dele. Que eu acho que ele vai dar trabalho pra todo mundo na 8.5 ali. Vai lá, dos nossos. Fazer aqui a do pau. Ah, não tem o dos nossos que curte cachorro com o mestre? Tem, mas você vai tentar fazer aquela lá que eu falei? Não, não pode fazer. O mestre responde se ele quiser. Não, não. Ó, não esqueça, galera. Eu queria que vocês mandassem pra todo mundo agora. O mestre tem que ir embora também, né? Você tem que ter um compromisso, né? Tem que levar. Tem 15. Tem 15. Então tá. Ó, não esqueça daqui a pouquinho agora. Daqui a pouco agora vai ter o dos nossos que curte cachorro com o mestre. Dos nossos que curte cachorro. O mestre é elegante. O mestre vai falar CDC, né? O mestre é na elegância, né? É diferente. É CDC, né, mestre? É dos nossos CDC. Eu vou te dizer a regra que mudou um pouquinho a regra, tá, mestre? Eu vou te dizer daqui a pouquinho. Mas vamos fazer. Vai, dos nossos. Pode fazer a pergunta aí. Pera aí. Eu achei que a gente ia entrar no quadro aqui. A pergunta que eu falei pra você fazer é porque eu quero ver se você vai cair na... Não vai pra nós. Vai, vai o mestre. Não, aí eu já sei qual que é a pegadinha. Aí não tem graça. Vai que o mestre tá ligeiro, rapaz. Vai? Você não entendeu. Você teria que ver pra você cair na pegadinha. Ah, tá. Agora já foi. Vai. Agora já perdeu. Perdeu a graça. Nem feio da brincadeira, perdeu a graça. Perdeu a graça. Vamos lá. Tem uma pergunta do Paulo aqui. Pergunta pro mestre se o José Aldo pode renovar com o FC e se ele tem chance de ser campeão de novo. É difícil renovar com o FC. O Aldo renova a hora que ele quiser. O Aldo é... Poxa, o Aldo não tem nem o que falar. Eu acho que se ele quiser ficar lutando, o Aldo renova pra seis, sete, oito lutas fácil. Quem que não vai querer ter o José Aldo no evento? O José Aldo tem essa ligação muito forte com o FC. Ele faz o boxinho dele ali, tá com o FC em cima. Eu, se fosse o FC, com certeza teria o Aldo aí pelo resto da vida, porque quando ele entra ali, é show garantido. E é isso que a gente tá esperando do Aldo. Esse show que ele sempre colocou ali, sem obrigação. O Aldo lutar do jeito que ele sempre lutou, com certeza já é show garantido. Olá, galera. Negócio seguinte, o mais esperado, o quadro mais famoso da internet hoje, dos nossos e cu de cachorro com mestre, mas antes disso, queria falar da Profit. Nosso patrocedor oficial, bota lá pro nosso o QR Code, por favor, dos nossos, pra galera saber que a linha mais completa de suplementos do Brasil é na Profit. Então, como eu sempre digo, sem compromisso nenhum, entra no nosso site, é só escanear o QR Code que está na tela, faz sua compra e não esqueça que agora que estamos com um site novo e temos também o cupom de desconto VERDUM10. VERDUM10 lá, faz a compra primeiro, faz toda a compra e depois lá no final, na hora de pagar, bota lá que vai ter um desconto pra vocês, VERDUM10. Tá bom? Então aqui ó, Profit é tudo nosso e nada deles. Mestre, agora vai, agora vai. Eu vou te avisar, Mestre, eu não sei quem vai aparecer, Mestre, é contigo a Branca agora. É dos nossos ou com de canão? Eu tô falando sério, Mestre. Eu não sei. Eu não sei, tô falando sério. Mestre, você acha que eu sei dos nossos? Você acha que eu sei quem aparece? Pior que não sabe, Mestre. Eu não sei, eu falo que eu não quero saber, eu quero ter a surpresa junto contigo. Tamo junto, é surpresa. Vai lá, então vamos lá. Dos nossos com de cachorro com o Mestre Rafael Cordeiro. Vai lá, quero ver então. Aí ó, Jake Paul. Deixa eu botar pra cima aqui. Falar o que do Jake? O Jake é um menino que não é mais um youtuber, ele virou um grande boxeador. Eu acho que ele botou o box, assim, pras pessoas mais novas, pras galera da idade dele, pessoas que seguiam ele desde a época da Disney, quando ele era guri da Disney lá. Não tem o que falar nada desse menino aí. Menino que tá fazendo um negócio movimentar. Eu vou dizer que ele é dos nossos. Tá ótimo, sim. Não, a gente só tá mostrando pro Verdun aqui uma paradinha. Mas tá ótimo. Eu tava vendo ali como é que tava ficando, Mestre. Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Ah, tá, beleza. Eu tava vendo como é que tava ficando a tua fala junto com a pessoa olhando ali, aparecendo na foto. Ficou bem legal. Vai lá, vamos próximo. Eu acredito que o menino é dos nossos. Pai, isso aí é sangue bom demais, cara. Pô, Joe Hogan, cara sensacional. O cara que sempre levou a gente, assim, sempre falou muito bem na gente, o cara que é conhecedor da história, até o fã de carteirinha, o cara que é fã do Verdun, sempre enaltece o Verdun. Tem o mesmo pensamento que eu na questão de quem é o Verdun é, na ordem do dia ali. E o Joe Hogan é dos nossos a furo. Sabe muito de luta e a gente vai sentir muita falta do dia que esse cara saiu do UFC. Mestre, esqueci de te falar assim, Mestre. Olha só, a gente tá com uma nova parte, assim, é dos nossos cu de cachorro e tu tem direito a pular um, porque outro dia apareceu o Durso. O Durso é um advogado especialista em crimes cibernéticos. E aí ele falou assim, ah, esse eu pulo. Eu falei, não, tu pula nada, porque o quadro é meu. Ele fala, mas eu sou advogado. Eu falei, então tu pode pular. Eu falei pra ele. Então ficou essa agora, a partir do Durso, ficou, eu pulo, um eu pulo. Tu pode pular um, se tu quiser aparecer um, tu quiser pular, é contigo a bronca. Um só. Tá? Vai lá, próximo. Esse é o dono da bola e do campo. Não tem o que falar desse cara. Esse cara transformou o MMA do que o MMA é hoje. As pessoas gostando nele ou não, ele faz o mercado movimentar. Ele pode transformar uma banana num grande time ou uma banana num grande lutador. Ele tem esse potencial de trocar, de trocar, de onde ele tocar vira ouro. Ele tem isso. É uma pessoa que, aquilo que eu te falo, alguns tem negócio com ele, outros não tem, mas é um cara que tem que ser respeitado, porque ele é dono da bola e do campo e se o esporte chegou até onde chegou, deve muito ao Donald White. Você pode ver o UFC sem todos os campeões, mas é difícil ver o UFC sem o Donald White. Muito bom, Luiz. Próximo. Bambam. Cara, o Bambam não é um mau garoto, cara. Não é um mau garoto. Ele não tem como chamar esse menino de Curicachô, porque ele não é um mau garoto. Ele achou que daria pra fazer ali uma luta, achou que fez a propaganda que achava que tinha que fazer, fez o marketing necessário. Falou um pouquinho demais, falou um pouquinho demais. Eu acho que a boca é o chicote do rabo, né? Então, às vezes as pessoas falam muito. Todo cara que fala muito chega ali dentro, às vezes dá uma ruim, pelo que ele falou, né? Eu acho que o Bambam, ele movimentou muito bem também o mercado aí com a falação dele. E que eu não sei se ganharam todo o dinheiro, todo o dinheiro que ele falou que ele ganhou, não sei se ganhou realmente, pra ter falado o que falou, mas se botou à prova, foi um menino que foi corajoso de subir lá, lutar com um cara que foi quatro vezes campeão mundial de boxe, tem que respeitar. E tá aí. Hoje nunca se falou tanto. Se fala mais o Bambam hoje de quando ele ganhou o BBB. Então, méritos pra ele, não pela qualidade técnica dele, porque mostrou que ele não tem uma qualidade técnica pra fazer aquilo e que realmente pode se machucar. Esse esporte não é uma brincadeira, vamos lá, vamos dar soco na cara do outro pra ver como é que é, não. Isso é um esporte onde quem tá batendo sabe bater, mas quem tá apanhando, às vezes, não sabe apanhar. Então, um Bambam não dá pra dizer que é um cu de cachorro, mas não vou chamar dos nossos porque eu não tenho um relacionamento com ele. Então, é um... Pula! Vá, mestre, tu foi bem nessa, mestre. Porque eu ia falar assim, vá, mestre, vai fazer que nem o Marreta veio aqui e falou, ai, vamos botar o Não Fede Não Cheira. Eu falei, Não Fede Não Cheira no teu cu, Marreta, porque quando tiver teu podcast, tu faz o que tu quiser. Entendeu? Daí eu pensei, ah, não vou falar isso pro mestre, né? Mas daí tu falou, pula, mausou, pulara certa aí. Eu pulo essa, pula. Ei, mestre. Assim, mestre, eu vou te falar também, eu não tenho nada contra ele, mas a única coisa que eu fiquei de cara é que ele, essa coisa que ele fez aquele barulho, eu achei legal, só que, putz, se ele ficasse de frente, apanhasse de frente ali, que nem, sabe, fica de frente ali, não fica, se virou, fez todo aquele fiasco, isso que eu não gostei. Se ele fica de frente, é nocauteado de verdade, toma soco de verdade e cai, eu ia ser o primeiro Bambam, parabéns, mas eu não fico, eu fiquei de cara com isso, que ele fez todo o papelão pra depois fazer aquela besteira ali. E não ganhou, mestre, não ganhou nem a metade do que ele falou, nem cinco, né? Ganhou duzentos mil, no máximo trezentos mil e olhe lá, olha bem o que eu tô te falando, e olhe lá. Ele é muito aqui e não ganhou isso aí de jeito nenhum. Qual o patrocinador que vai dar mais de um milhão pra um cara? Não existe isso, a gente sabe que não, mestre, não é bem assim pra ganhar cinco milhões, não é, não é assim. Então é mentiroso, fez pra poder valorizar o passe dele, acabou, é simples assim, pra valorizar o passe, ganhou do evento, no máximo cinquenta mil, mais um patrocinador e outro ali, duzentos pilas, e deu, mas não cinco milhões, depois falou que era assim, virou dez milhões, de repente virou dez milhões. milhões, mas que, como tu falou, ele fez o negócio acontecer, mas ficasse de frente. Agora nem tenta lutar de novo, porque vai ficar feio, ninguém vai acreditar no que ele vai falar de luta. Faz outra coisa, faz outra palhaçada, mas não vem lutar de novo, porque não é bem assim, entendeu, mestre? É, eu acho que essa galera que tá entrando, não lutadores, né, mas essa galera assim que nunca lutou e tal, tem que tomar um cuidado a mais, sabe? Não é, porra, bicho, por exemplo, esses dias, o cara lutou em abril, 16 ou 26, não quero dar a informação errada, um cara do boxe, o cara morreu, ficou quatro, cinco dias, ficou do dia 16 ou 26 até agora, semana passada o cara faleceu, o cara tomou uma pancada forte no ringue, foi pro hospital sem consciência, ficou em coma, o que acontece? Faleceu, o cara que era profissional. Então você pega pessoas que não são profissionais e querem se testar contra caras que sabem fazer aquilo ali, que fazem aquilo a vida inteira, fica ruim. Não digo lutador contra lutador, isso aí, o cara tá lutando, não tá lutando, não tem problema, mas cara que não é lutador, chegar, falar com aquela falta de respeito, assim, é, chamar o cara, vai arrebentar, vou te matar, vou te pegar, vou te papar, é muito, vou fazer, vou fazer, vou fazer e não é assim que a vida toca. Porque você cria um filme na tua cabeça, você cria um filme na tua cabeça e aquele filme é o que você tá vendo, que é muito legal ter, mas a verdade, às vezes, esse filme não é um filme, é um curta-metragem. Aí, mestre, vamos continuar o dos nossos, né, dos nossos cu de cachorro, mestre, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, mestre, Vitor Belfort. Olha, o Vitor, eu não tenho relacionamento nenhum, hoje não tem relacionamento, respeito ele por toda a sua história dentro do esporte. É um cara que já venceu um atleta nosso, é um cara que foi campeão também, está aí até hoje na atividade, eu chamar o Vitor de cu de cachorro vai ser muito ofensivo por tudo que ele fez pelo esporte até agora, sabe? Por tudo que ele fez pelo esporte até agora, eu acho ofensivo eu chamar de cu de cachorro. Eu prefiro dizer que eu não tenho um relacionamento com o Vitor e que um dia ele possa, de repente, fazer uma nova luta com o Madeleine, que é uma coisa que os dois gostariam de fazer, e possa tirar essa coisa que ficou do passado e por que não ter tido essa segunda luta. Mas eu chamar o Vitor de cu de cachorro, acho que vou estar sendo ofensivo pelo fato dele ter levado bastante o esporte, ele levou, eleva o esporte, está lutando até hoje aí, tem o jeito dele de ver a vida, que é um pouco diferente do que a gente vê a vida, nem por isso formas diferentes de ver a vida, não dizem que nós somos inimigos, não, mas a gente vê a vida de uma forma um pouco diferente. Eu vou ser Wanderlei até o resto da minha vida, e tudo que for contra o Wanderlei é contra mim também. Então, nesse sentido, isso do posto, eu não posso chamar ele de cu de cachorro, eu sou uma pessoa que a gente tem uma rivalidade dentro do esporte. Temos mais um pulo aqui, o mestre tem um pulo extra, porque é o mestre, é o mestre! O mestre tem mais um pulo, e essa vai abrir a exceção hoje, abrir a exceção agora, nesse momento. Recebi o aval ali do Alpizeiro, falou, pode ter mais um pulo, o mestre é o mestre, e acabou, acabamos fazendo mais um pulo. Essa foi foda. Vai lá, próximo, próximo, passa para o próximo, passa. Vai lá. Olha, esse aí é fera demais, panzaço desse cara, foi o meu Wander fazendo o que ele estava fazendo para o esporte até hoje, não precisava mais estar fazendo isso aí, está se botando na prova, se testando, fazendo aparições, mostrando como é que tem que ser feito ali, sabe? Tem um recorde muito bom, tem várias coisas que as pessoas falam dele, mas o que importa realmente, verdadeiramente, é o que ele está fazendo dentro do ring, sai promover, é um grande promotor também, tem os atletas que ele está colocando, estão seguindo a carreira dele, com o meu sucesso que ele está seguindo, então, fala o que esse cara? Esse cara é um monstro que merece todo o respeito, Floyd Mayweather. Dos nossos, né, mestre? Agora é o último. Dos nossos. Vai lá, mestre, agora é o último, último, vamos ver o último agora lá, vai lá. Popó. Popó, vou falar o quê desse baiano, rapaz? O baiano está agitando tudo e mais um pouco aí. Esse baiano, olha, eu vou te falar bem a verdade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Foi muito bom ver o Popó voltar, assistir o Popó novamente, e dar uma lembrança da gente que era Popó. Não sei se quando a gente assistia, eu era muito garoto, de repente, o Popó é um pouquinho mais novo que eu, mas não tinha tanto foco no Popó, era o Popó o nosso campeão e tal, mas assistir o Popó hoje traz uma lembrança do que foi o Popó realmente, do que foi o Popó no passado. E ele revolucionou o mercado de entretenimento. O Popó está fazendo isso aí acontecer. Não é o Fight Music Show, é o show do Popó. O Popó é ali, ele é o meio-evento, ele faz o negócio que acontece, as pessoas vão lá realmente para assistir ele lutar. E ele está fazendo um grande trabalho, ele botou o boxe novamente num patamar que a gente tinha esquecido o quanto bom o nosso boxe brasileiro é. Tem o professor Luiz Doria, que faz o trabalho muito bem, baiano também, o professor Ulisses Pereira, que já foi nosso treinador de boxe, nosso chutebox também, que é treinador do Popó. Então o Popó é do nosso afu, parabenizar ele por tudo que ele está fazendo, sabe, está se colocando, não precisava estar se colocando à prova já também, está se colocando à prova contra todo mundo, contra lutador, ex-lutador, contra pessoas de entretenimento. E aí ele está se colocando no risco, luta é luta, quando você está se colocando ali dentro, tudo pode acontecer. Mas imagina se o Bambam me dá uma bomba e não cautei o Popó. O cara fecha o olho e joga um pombo sem asa, pega e cai. Meu Deus do céu, a gente tem a vida, acabou a nossa vida, cara. Graças a Deus ele fez o que tinha que fazer pelo bem do esporte, mostrou realmente que tem níveis dentro do esporte e que o nível dele está acima. Realmente, da última luta dele, mostrou que o nível dele está muito acima e do jeito que ele está fazendo. Acho que o Popó está de parabéns, parabenizar ele por tudo que ele está fazendo para o esporte brasileiro. Botar o nome na reta não é fácil. E ele botou e está fazendo um bom trabalho. O Popó é dos nossos. Mestre, muito legal aí o dos nossos, que eu acho que eu contigo. E já para finalizar, que eu sei que você ia buscar a Lu no aeroporto, que você tinha me falado antes, eu vou fazer essa ideira aqui, que eu faço a pergunta para todo mundo, que é uma pergunta bem diferente de tudo, que eu acho legal escutar a ideia de cada um. Qual é o sentido da vida? Olha que legal, porra. O sentido da vida é você se cercar de pessoas que te amam. E você poder olhar para o lado e falar assim, esse está comigo, na boa e na ruim. O sentido da vida é você olhar lá na frente e ver que o que você plantou, um dia vai ser semeado. Não por você, mas por alguém que venha com a mesma ideia. Isso chama-se legado. O sentido da vida é você entrar no lugar, as pessoas olharem para você e falarem, ele trabalhou bastante para chegar onde ele chegou. E ter esse reconhecimento do trabalho que você fez, sem ultrapassar ninguém, sem subir em cima de ninguém. Acho que no final da vida, são esses valores que vão ficar. E para encerrar essa parte, eu quero te falar, ontem que eu estava assistindo o Fogaça, o nosso amigo Fogaça, e ele fez um texto, fez um vídeo muito bacana, e nesse vídeo ele falava assim, quero que você bote aqui embaixo, o último vídeo do Fogaça, a galera pode entrar e ver no Instagram dele, que ele fala assim, faça um vídeo, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo, nomes de pessoas que, que você quando está alegre, você liga, quando você está triste, você liga. E eu acho que esse também é um sentido da vida, de você saber onde você vai achar o teu porto seguro. Mais do que você ser a segurança das pessoas, você tem que ter o teu porto seguro. E eu tenho você, eu tenho amigos que, como você, campeão, sempre estiveram ao meu lado. E isso no final da vida vai ter um grande sentido. Você sempre esteve nos bons momentos e nos maus momentos. Bons momentos hoje em dia, é muito fácil ter um monte de pessoas ao lado. Porra! Todo mundo quer ir nos nossos podcasts, todo mundo quer participar, mas estando lá atrás daquela chegada dos Estados Unidos, onde, poxa, sabe, aquela situação da gente tem, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro? Vamos trabalhar, vamos se abraçar no que tem. Isso são momentos assim que marcam na minha vida. Eu me marco muito mais das pessoas que estiveram comigo nos momentos ruins, do que nos momentos bons. Momentos bons é muito simples. nos momentos ruins chegar a tua lágrima ali, te abraçar, falar assim, de você ser quem você é. Então, se isso tem uma valia na vida, esse é o verdadeiro valor da vida, você se acercar de pessoas que você possa falar, pô, te amo. E eu te amo, rapaz, porque você é meu parceiro até o final. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre.